Telefone sem fio Motorola DECTGATE 4500 Preto O telefone digital sem fio Gate 4500 é fácil de usar e possui tecnologia multirramal, ideal para quem procura um aparelho com qualidade, design e a tecnologia Motorola. Torne o ambiente da sua casa ou escritório mais bonito e sofisticado com este telefone estiloso e elegante. Além do aparelho principal, estão inclusos mais dois ramais e bases, ambos com a função identificador de chamadas. Com autonomia de 10 horas de uso, este aparelho tem um raio de alcance de 50 metros de sua base. Telefone sem fio Motorola DECTGATE 4500 Preto Estilo e funcionalidade Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.